Estamos no ar com mais um Pode Prozear, hoje vamos falar sobre declaração de imposto de renda. Você já acertou as contas com o Leão? Ah, Manoela, eu não sei se eu preciso, se eu não preciso. Quem te responde tudo agora é a Sucena Rúmel, presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Goiás. Sucena, obrigada pela participação. É importante a gente falar sobre isso e esclarecer. Vamos começar falando o que é a declaração do imposto de renda. Obrigada pela oportunidade de a gente trazer esse tema a todos os contribuintes. E a declaração de imposto de renda agora é somente um ajuste fiscal da vida do contribuinte referente ao ano de 2022. E às vezes, Mariana, as pessoas perguntam assim, quem é obrigado a fazer? E aí eu falo, por que não fazer a declaração de imposto de renda? Porque é só um ajuste. E com a declaração é um comprovante fiscal, aonde o contribuinte de posse dos seus rendimentos, ele vai ao banco, ele faz empréstimos de forma legal. Então, eu oriento todos os contribuintes a fazerem o seu imposto de renda. Tá. A gente, a Zucena sempre defende que todos declarem imposto de renda. Ela estava até me dando um exemplo aqui, antes da gente começar, de uma pessoa que nem ganha o limite mínimo ali para fazer a declaração, mas que declarou porque depois, no fim das contas, conseguiu até restituir o valor, né? Sim. Hoje, para você que é trabalhador, que tem a carteira assinada, a obrigação está para quem ganha acima de R$ 28.559,70. Mas mesmo se você não atingiu, você pode declarar. Principalmente aqueles que muitas das vezes teve a retenção direto na fonte, nas férias. Então, às vezes, você tem um imposto ali a restituir, a receber de R$ 20, de R$ 30, de R$ 40, R$ 50. E se você não estiver obrigado, muitas das vezes, a pessoa também tem uma certa restituição quando ela faz a declaração de forma simplificada, porque ela já ganha ali um desconto. E qual é a vantagem disso? A pessoa já se começa a familiarizar com o programa e com os números, com o que a Receita Federal solicita. E eu sempre falo para os meus clientes, vamos pagar imposto de renda, porque quanto mais se paga, mais está se ganhando. Então, não... E outra, não adianta você fugir, porque a Receita já sabe de tudo. A Receita hoje, as empresas, elas são obrigadas a informar a Receita algumas movimentações. Por exemplo, a de médio, que as pessoas jurídicas, os hospitais, os profissionais de saúde que têm CNPJ, eles são obrigados a fazer a de médio, que é a declaração dos rendimentos com o cruzamento do CPF de quem pagou para eles. As imobiliárias, os cartórios. Então, todas essas exemplos que eu dei, já estão lá na base da Receita Federal e a Receita já sabe se você fez alguma operação dessa forma. Para quem, então, às vezes gosta, né? Porque, inclusive, a gente deu uma notícia recentemente de que Goiás é entre os estados que mais tenta burlar o sistema, fazendo como, Manuela? Ai, eu não quero pagar imposto, então eu vou comprar. É um dos exemplos, tá, gente? Não que todo mundo faça, pelo amor de Deus. Eu vou comprar recibo, tá? Se você tem o seu recibo direitinho ali, tudo certo. Eu também tenho todo ano muito recibo médico, por exemplo. Mas tem gente que compra para não ter que pagar. E não adianta, né? Vai cair na malha fina porque, como você disse, a Receita sabe de tudo da vida da gente. Sim, inclusive, tem esse cruzamento. Existe hoje a declaração pré-preenchida, que você pode acessar pela sua conta do Golf.br, o certificado digital. E aí, quando você acessa, já está toda a sua vida fiscal ali na Receita. Inclusive, eu tive um cliente que caiu na malha por causa de 3 centavos, porque ele não declarou um saldo bancário, esqueceu uma conta. E a despesa médica, a Receita já sabe quem declarou. O que acontece? Por que foi feita essa situação? Muitas das vezes, o médico que recebe no CPF, ele é obrigado a fazer o carnê leão ou fazer agora a sua declaração de ajuste. Se ele não faz mensalmente, agora ele tem que lançar todos os recebimentos de pessoa física, o nome e o CPF dele. E aí, dá a inconsistência, porque como que você vai lembrar um ano de consulta e registrar? Então, o que a gente tem orientado? Inclusive, eu tenho uma cliente que caiu e ela tem despesas comprovadas acima de 100 mil reais. E o que eu agora estou orientando? Além de você ter a nota fiscal ou o recibo, o comprovante do pagamento. Seja ele em PIX, cartão de crédito. Agora, ninguém movimenta mais dinheiro, né? Tem cash, né? É muito difícil, ainda mais com os valores. Mas se pagou, tem que ter o recibo assinado ali e tudo, né? Porque se tem a assinatura do profissional, não tem o que questionar, né? O que acontece é que muitas das vezes, aquele profissional de saúde, ele fica naquela aposta se o contribuinte vai declarar ele ou não. E aí, o que acontece? Muita gente já declarou e a declaração está em processamento. Porque se você faz a declaração agora, com 24 horas, você já sabe se você está na malha ou não. Então, as pessoas que estão em processamento, pode ter certeza, porque a Receita está guardando algum cruzamento de dados para liberar ou colocar você na malha. Inclusive, dados oficiais... Não quer dizer, se você já sabe ali, declarou, vou restituir, não vou restituir, saiu ali em 24 horas, está tudo certo. Aham, está tudo certo. Agora, se está em processamento, é porque tem alguma coisa ali pendente. Talvez esperando... Eu declarei despesas médicas de um determinado profissional da saúde, por exemplo. Esse profissional ainda não indicou, a Receita está esperando ele declarar. E, inclusive, de todas as declarações que já foram enviadas, 8% já foram retificadas, já foram corrigidas. 8%? 8%. Quanto por cento da população de Goiás já fez a declaração do Imposto de Renda? Você tem aí para a gente? Só em Goiás, quase 70%. 825, 123 pessoas mandaram. É um número esperado, porque as pessoas sempre deixam para a última hora, né, Senna? Só que a maioria das pessoas, às vezes, tem a restituir. E, devido à crise, muita gente, esse dinheiro é uma ajuda. Esse dinheiro que vai entrar acaba ajudando as pessoas. Então, assim, quem tem imposto a restituir, geralmente entrega bem mais rápido para poder entrar nos primeiros lotes de restituição. Ah, então aquela pessoa que você já sabe que não vai... Como é que eu sei que vai ter a restituir ou não? Se eu tiver tido muita despesa, por exemplo? Por exemplo, se você, por exemplo, o programa é autoexplicativo, automaticamente, quando você está preenchendo, ele já vai te dar se compensa você entregar pelo regime simplificado ou completo. Então, por exemplo, o meu caso, que eu não tenho muitas despesas dedutíveis, eu já não declaro as minhas filhas, eu não declaro o plano de saúde, não compensa para mim fazer de modo completo, porque eu também não tive muita despesa. Então, o que a gente orienta o contribuinte a ficar atento esse ano-calendário? O que que são despesas dedutíveis? Para você começar a se familiarizar, para que o ano que vem, de forma legal, você pague menos impostos. Então, compensa para quem? Para quem vai declarar, às vezes, a esposa, as crianças, quem tem plano de saúde, escola. E um detalhe, despesa médica, ela não tem limite de dedução, como tem a questão dos dependentes e a questão de escola. Você tinha citado a questão do aluguel, o aluguel é uma despesa dedutível? Para quem paga, sim, para quem recebe tributado. Então, por exemplo, eu vou lançar o meu aluguel, mas para quem recebeu é despesa tributável. Entendi. E aí também existe um conflito, porque às vezes eu estou lançando o pagamento, mas quem recebeu não está lançando. Mas quem recebeu não está. Ainda mais se for um acordo feito ali, que não é por meio de imobiliária, meio particular, acontece muito de cair na malha. Acontece muito. Mas o que, é igual a questão também do que a gente falou dos recibos médicos. Por isso que o pessoal foge. Porque um quer lançar aquela despesa para tentar abater e o outro não quer declarar para não ter que pagar. Então, por isso, gente. E por isso existe o imposto de renda. Por que um paga e o outro não paga? E é por isso que existe um desequilíbrio fiscal no nosso país. Então, é preciso que o contribuinte fique atento. Gente, imposto não tem como fugir. E a gente precisa pagar de forma justa e que todos paguem para que essa carga tributária do país diminua, porque é um absurdo. Deus, o Ilha, a gente não sabe mais onde vai parar, né? Só para a gente reforçar, Senna, até quando vai a declaração? O prazo final é dia 31 de maio. E lembrando a todos que você ainda que não declarou, nós estamos aí numa campanha social, que é o tributo solidário, que você pode, quem tem tanto a pagar como a restituir, destinar até 6% do seu imposto para o fundo da criança e adolescente ou do idoso. E é um dinheiro que eu falo assim, às vezes o contribuinte não quer pagar, eu falo assim, ah, eu vou mandar o meu imposto para o governo, eu não sei o que faz. E realmente não sabe, porque o imposto de renda, esse imposto que você paga, ele não é carimbado, ele não tem uma verba específica. Então, deixe no seu município, vá aos fundos, vá aos conselhos municipais e veja onde está sendo aplicado esse dinheiro. E, inclusive, para quem não sabe, a maioria das cirurgias de cataratas que são feitas na Fundação Banco de Olhos, grande parte é com esse dinheiro. Ah, é custeada com esse dinheiro que é destinado de quem tem que pagar o imposto. Por exemplo, você, então, vai ter que pagar imposto de renda. Ou, vamos supor, eu vou receber uma quantia de restituição. Eu posso destinar uma porcentagem disso para esses fundos. São vários, né? São vários. Cada município tem o fundo, Goiânia tem o fundo, então vou lá por Goiânia. Goiânia tem o fundo da criança e adolescente e do idoso. Então, nos 246 municípios, pasmo, nem todos têm os fundos constituídos. Principalmente o do idoso, que é uma campanha que a gente está fazendo junto às prefeituras para que se instituam os fundos. Quando o fundo recebe esse dinheiro, ele abre um edital de credenciamento para que as entidades possam fazer projetos e lá captar esse dinheiro. Olha, então quer dizer, é tudo muito certinho. Para quem não quer pagar para o governo que fala, ah, eu não sei nem para que vai servir isso, se destinar para esse fundo, tenha certeza de que, de fato, vai estar ajudando essas pessoas que precisam. E, inclusive, é monitorado tanto pela Receita Federal como pelo Ministério Público. O fundo, ao constituir, ele passa por uma série de requisitos de conferência. Ele tem um monte de obrigações a cumprir e eu acho que é tão difícil, por isso que muitos municípios não fazem. Nós temos o exemplo da Fundação Banco de Olhos, mas também temos o exemplo da Santa Casa de Anápolis, onde, em uma campanha, o padre Cleiton conseguiu em torno de 5 milhões de reais, onde eles fizeram toda a reforma da UTI pediátrica da Santa Casa. E era tudo de dinheiro de declaração de imposto de renda. Também, uma grande parte, porque as empresas também podem fazer na hora delas forem fazer a sua declaração. Então, por exemplo, a Pestaloz, a Fundação Banco de Olhos, o CMDCA, a Santa Casa. Então, assim, a gente tem vários exemplos. Contribuinte, procure no seu município e veja essa diferença que o seu tributo solidário tem feito. Agora, Sucena, só para a gente esclarecer também, para não gerar confusão para o contribuinte, para quem estiver nos acompanhando agora, a Receita Federal, inclusive, soltou algumas mudanças que podem acontecer no ano que vem, inclusive de valores. A partir de tal valor, você é obrigado a declarar o imposto de renda. Você é obrigado, quando a gente fala que você é obrigado, para você não ficar pendente com a Receita Federal. Conta para a gente o que isso vai mudar, porque muita gente, com essa notícia que já saiu agora, no meio da declaração, do período de declaração, muita gente acha que já é para este ano, mas não é, né? Não, o que houve foi uma promessa do governo de isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais. Quando se sentou na cadeira, eles verificaram que não dariam conta de fazer imediato e fizeram uma proposta de mandato. Então, foi cumprido agora, a partir do mês de maio, que você vai receber agora, em junho. Quem recebe até 2.640 está isento do imposto de renda. O que é isso? Aquele imposto de renda que é retido no contra-cheque do trabalhador, que antes estava na casa de 1.900 e pouco, que dava um salário e meio. Gente, vocês vão ver essa diferença agora, real no bolso, em torno de 528 reais. Mas, para ajuste com a Receita Federal, o ano-calendário é só a partir do ano que vem. Então, esse ano ainda vale para quem ganha até 28.559,70 centavos. Não é, para quem ganha até este valor para este ano, não é obrigado. Mas, para a partir da declaração do ano que vem, aí que atualiza isso, né? Vai atualizar. Então, o que atualizou foi o imposto retido no seu contra-cheque, no seu salário. E que o governo espera também que vai ter uma injeção na economia, porque, assim, ele deu o desconto e aplicou um super bônus em cima, que ele está chamando. Então, o governo vai deixar de arrecadar quase 6 bilhões e o contribuinte acaba ganhando um pouco no bolso. Mas, fique atento, porque o ano que vem pode vir outras regras, outras obrigações. Tá bom. Só para a gente finalizar aqui rapidinho, que o nosso tempo está acabando, para quem não declara, para quem cair na malha fina, o que pode acontecer para essa pessoa? Para quem não declara, mas não tem obrigação, beleza. Mas, para quem não acertar as contas direitinho com o leão? Se você é obrigado a estar naquela lista e não declarar, você vai ter o seu CPF pendente de regularização e você vai pagar uma multa mínima chegando até 20% do imposto devido. E o que significa isso? Se você for tirar um passaporte, você vai estar impedido, você vai ter algumas restrições. Então, e a multa é R$165, mais ou menos. Então, não deixe de declarar. Se você, às vezes, não tem toda a sua documentação, declara, depois retifica. Declara simplificado, né? Declara, coloque tudo ali e depois você pega e faça a sua restituição. E se você já caiu na malha, já está lá para fazer a correção. Tanto é que muitas pessoas já até retificaram, porque identificaram o problema. Gente, o que eu posso falar para vocês hoje é que a Receita Federal está muito mais humanizada, mais próximo do contribuinte. Então, você não precisa ficar temeroso e querer fugir dela, porque ela está do seu ladinho. E olha, a gente já sabe que nessa reta final, né, fica congestionado o site da Receita. Então, se possível, não deixar para a última semana, para o último dia, para o penúltimo dia. Tenta fazer antes, mesmo que a Sucena falou, né, de uma maneira simplificada, daquela maneira que você consegue para não ficar pior a situação. Esse foi o nosso papo a respeito da declaração do Imposto de Renda. Obrigada pela participação aqui conosco. Nós agradecemos e lembrando, você contribuinte que tiver alguma dúvida, nós temos tira dúvida no site do Conselho ou procure um profissional da contabilidade. Muito obrigada. Foi mais um Pode Frosear.